E aí pessoal, beleza? RimaSulogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulogHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Cê tenta que cê quebra, mano, agora eu tô no free. Sua tortura é uma piada, você me matou de rir. Otário, cê tenta só que não vai te seguir. Por isso que eu chego aqui pra te matar do free. Cê fala que cê vem com o pé na porta, seu sequela. J.A. é gangueiragem, ele pula pela janela. Tu pega, cê tem um danço, não cê sabe isso. Eu passo de princípio e eu mando meu compromisso. É pra todrir, na moral, eu faço hip hop com a alma e encaixo qualquer instrumental. Então cê sabe, mano, que aqui você não pare encaixando no instrumental e me assante na sua cara. Tu pega, eu quero ver se cê aguenta isso. Só pra te mostrar que BoomBrap também tem compromisso. Tercebo! 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 Tem flow, vou rimando na levada. Eu olhei pro Jayalook, olha o convite fazer salada. Ei, tá ligado, né, meu mano? Pega o microfone que agora é bom. Sabe, né, mano, que eu vou encaixando, sabe, tio, agora perante o tom. Mano, rima boa, sabe que agora você não vai improvisar. Barba descolorida, esse daqui é o Foguinho Trap Star. Oh, tá ligado? Verso que agora eu não sou insensato. Esse é o Foguinho, meu mano, que é viagem. Pega na cobre e também no largato. Ei, sabe, né, mano, fazendo freestyle eu não desmereci. Cê pega na cobre e também no largato. Agora eu vou cobrar esse MC. Ei, mano, tá ligado, eu fazendo freestyle. Verso que agora é inovador. Você tem bigode descolorido, enquanto nós é favela bigode de cobrador. Oh, tá ligado. Mata ele, Jai, ô. Jogando pro ovo, todo mundo, vamo lá. Sempre te baletar. Manda vibe. Vai. Oh, 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 oh. Ia, ia. Vai. Ia, ia. Ué. Vai, ó. Oh, ai, mano. Uh, você falou de salada? Nego, você é o fila da puta? Mano, sabe como é que eu te ganho com a minha palavra? Vem da salada de frota. Pega, mano, você não sabe nada. Uh, você vai morrendo quase. Uh, não é foguinho, eu tô cuspindo fogo. Eu sou um sábio. Verifico lá que vocês estão no canal que eu te ensino, rapaziada. Tamo junto, que é nóis. Você não consegue, J-A, que te mata. Por que J-A não brinca no compromisso. Você falou que é cobras e largato. Mano, pra mim você é só moleque. Cara, eu sou cobrar e largato. Você não tem flow, então larga do tribe. Cara, ô, tô te quebrando, mano. Vai, onde você é mais só. Uh, você me chama de tônus. Bum, eu te reduzi a pó. Ué, pega a levada. Quero ver se isso aqui você tem. Você não tem. Eu te matei. Bem, 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 bem. Tá, mano. Uh, ué, ué. Aí, mano, ó. Aí, aí. Mano, mano, o que é que você tá dizendo? Cara, você falou até de Kachu. Você falou de Shaku. Sai beat, trap, J-A, é Tupac, Shaku. Pega, mas você não entende nada. Uh, agora você tá perdendo. É poderoso, Katika. Você é bom. Mais ou, mais ou, mais ou, mais ou, mais ou, menos. Mais ou, mais ou, mais ou, menos. Tá ligado, né, meu mano? Que eu vou rimando perante o sereno. Você falou de Pikachu, meu mano. Você tá ligado, meu mano? Fazendo freestyle. Você sabe, nessa fita eu sou a lequitude. Você não tá pegando. Não tô pegando. Tá ligado que eu já tô no quase. Não tô pegando. Infelizmente, acho que você também não pegou a bootline. Como eu na cara, mano, não sabe. Uai, mano, cê sabe que aqui cê não fio. Cala sua boca, mano. Agora eu tô invocando o Cristo. Mano, agora eu vou falar pra tu. Tá aqui, é a punchline. Enfia no seu cu. Ei. É punchline, só que o verso não convém. Você falou de anime, não é punchline, mano. Porque eu sou um punchman. Enfia no seu cu. Nessa que você perdeu. Joga pra cá, J-A, tá pulando. Eu não gosto disso. Enfia no seu. Carro. Eu tô quebrado, meu mano. Vai, vai, vai. Você não pode. Quem é que tá te quebrando nesse style e você toma sua corra? Pena vai me lingerir, meu mano. Tá ligado que agora você que não tá no free? Você quer falar de rapidez, mas você sabe que você se fode. Eu tô cortando o Sonic. Mano, cê não sabe como é que eu pego nesse bagulho. Agora que eu tô te matando no free. Ei. Vum. Vum rapidez. Posta aí por cima. Relapando o McQueen. Você não levanta, mano. E bolado, só que eu acabo contigo. Você tenta, só que cê não consegue. Porque você não tem compromisso. Mano, cê tenta comigo. Só que sabe que é que você não caminha. JRL, relapando o McQueen. Você se fodeu, cê tá de fusquinha. Pena vai, cê não consegue. Mano, tá entendendo como é que cê não erra? Você vai perder pra mim. É esse flow brasileiro batendo a PR. Pega. Cê não consegue nada, mano. Tá entendendo como eu tô te quebrando? Você tenta fazer esse improvisado. Só que você não consegue, meu mano. Dentro e o Brian com o Beat Black. Cê não tá no caminho. Ele fala de parede. Nessa fita cê sabe que assuma. No final das contas, mano. Cê sabe que você não vai arrumar porra nenhuma. No final das contas, como eu disse. Cê não arruma porra nenhuma. Já que é parede, meu tu tá rimando no trap. Hoje eu quebro a sua coluna. Ei, cê quer quebrar minha coluna. Só que eu percebi que é que cê não compara. Uai, eu vou te dar put-line. Você é feio, eu vou arrumar sua cara. Mano, cê não vai conseguir nada. Tá entendendo como é que não vai ficar? Mano, cê tá em cima do muro. Tá na hora de você se comparar. Já que é parede, meu truta. Cê sabe ser fisca aqui na minha espice. Parede tem viga, meu truta. Eu vou te matar. Essa vai ser minha maior vigarice. Sabe que agora eu vou te impressionar. Sabe que raciocínio na mente, meu truta. Agora na sua eu vou botar. Ei, é vigarice, mano. Só que cê tá entendendo nessa disciplina. Fique vigarista. Pega o pomo, não. Pega o pomo, é melhor você pegar sua boa rima. Ei, tá entendendo como eu tô quebrando você aqui nessa batalha? Ui, você fala que cê é vigarista. Você é Zeca Urugu, eu pica pau e eu escanalha. Sabe que eu vou fazendo freestyle, meu truta. Com certeza rimando comigo, você se fudeu. Já que eu sou de gay vigarista, truta. Cê sabe que eu vou acelerar, mas me furo seu pneu. Cê não entende, meu mano. Sabe que no final das contas, cê sabe que agora você tá de prosa. No final das contas, você é todo fofinho. Não toque em mim, a penela é picharmosa. Oh, 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 oh. Não entende, não é picharmosa. No final das contas, você é fraco na moral. Eu sou menola do Rio de Janeiro. Felipe, time escoce, tá porque eu tô na moral. Para mim você é sequela. Como cê fala que fura pneu, cê não pega eu descer na ladeira de magrela. E aí, e aí, e aí, e aí Quer ver o Matuê, só que agora ele não veio Chegou o moleque forçado no improvisado que sempre faz feio Olha quem já tá bacana falando agora, eu sigo na farsa Vão mandando com o pessoal, falando umas merda, mandando as dancinhas sem graça Uau, olha só, malucão, vou falar pra você Falar nada com nada, nada com nada, é sem proceder Assim fica bem fácil você falar que você faz uma poesia Fala nada com nada e quer ganhar na coreografia Fala excelente, o tio, vai levando o improvisado Que eu saio pro programa do Fostão pra dançarina é do outro lado Olha que agora é bacana, então você se acostuma Aprendi a rimar no trap, vou falar pra você que trap não é porra nenhuma Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Vai, vai, aí Ah, mano, que que é isso, bro? Tá chateado, né? Esse cara chateado, mano, o J.A. Luke te matou Sempre quem reclama do trap é o mano que não tem flow Mano, quem sabe? Se você não sabe a dança, então ging Esse cara é invejoso, tá chateado, mas não tem meu swing Trap, mano, cheiro, meu, 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 esse aqui você perdeu Cocô, chupar, bailarina, você ruim no trap, louco, meu Eu sou Refel, mano cê sabe da improvisada, eu vou fazer aqui os trocadilhos e pode ser que eu sei mandar uma improvisada, ei, mano cê sabe como é que eu chego aqui na parada, eu sou Refel, rindo pastel com água e digo que é intercalada, não sabe nada. Eu tenho que pegar minha levada, mano, aqui cê não tá na faixa, quando esse cara viu que era beat trap, ele logo queria quebrar a caixa, cê tá com medo, mano, só que não adianta, agora você não é bom moço, você queria quebrar a caixa, encaixando na base eu quebro seu pescoço, pega, você vai tomar na cara, uh, tá lidendo que é o subnível, cê queria derrubar a caixa pra ver se você consegue agachar seu nível, mano cê sabe que o J.A. te matando no free, ei, só pra quem tem fro, o que esse cara tá fazendo aqui, ei, você vai ter que tomar essa levada, cara, sabe como é que eu faço nesse freestyle e você não pegou nada, mano, você vai ter que tomar agora, já pegou essa improvisada, é beat trap, você se fudeu, então toma rajada de trap na cara, ei, ele, mano, uh, ei, oh, 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 ei, mano, uh, é matar ele, mano, deixa que eu mato porque sabe que eu tô na pista, é malta ele, mas calma a família, eu sou assassino, frio e calculista, eu tenho a minha, eu te mato, ei, mano, você não se liga, claro que você faz o que eu não sei fazer, mano, é desencaixar a batida, ei, mano, nessa cê sumiu, você falando da minha Bahia, Salvador, primeira capital do Brasil, eu nem preciso de muito pra te matar, mano, você sabe como é, eu tô quebrando você, porque nesse freestyle e pra mim você paga de zé, mano, olha só que você fala esse bagulho, mano, você é que só brisa, beat que encaixa com a caixa, não encaixa minha cara, porque eu nasci com esquiva, eu tô te quebrando agora, você pensa só que cê não consegue, mano, você sabe que cê tem marola, mano, no beat trap você é aluno, cê não sabe, cê tá de marola, porra, me chama de professor, porque cê é beat trap e eu sou sua escola. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs e um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada, tamo junto, é nóis, Rima, sou o HD aqui.